E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu vou estar fazendo para estar consertando a suspensão do Clio, que acabou estragando. Se inscreve no canal para estar dando aquela moral que a gente está começando agora. Quando chegar aos mil inscritos eu mostro o projeto completo do carro para vocês. Fechou? Valeu rapaziada, conto com a ajuda de vocês. Aqui rapaziada, como é que está o bichinho? Coitado, está abandonado já. Faz tempo que não ando, coitado. Mas logo, logo vai dar boa. Vai estar de volta. Aqui rapaziada, para quem não sabe, meu carro é suspensão a ar. Essa aqui é uma das bolsas que acabou estragando a suspensão. Acabou rompendo ali o nipple. O nipple é uma pecinha que vai aqui, daí para segurar a mangueira. E essa aqui é a pecinha que eu falei para vocês, que é o nipple. Isso aqui, ó. Aqui vai a mangueira conectada. Essa aqui é a outra bolsa da suspensão que acabou estragando também. Primeiro estragou uma, depois estragou essa outra aqui. Daí, no caso, essa aqui tem que trocar todo o mangote. O mangote é esse negócio preto aqui, ó. É tipo uma borracha, um material assim mais flexível. Isso aqui que dá o conforto para o carro. Aqui sim, ficou zero, 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 zero. Foi só trocar, foi trocado o mangote. Top. Aqui, rapaziada, ó. Consegui pegar o nipple que estava estragado. Igualzinho e peguei mais daqueles outros para colocar na suspensão. Esse aqui, no caso, é igualzinho que está estragado. Só muda um pouquinho ali o engate. Mas dá nada, tá zero. Essa bolsa aqui deu boa. Foi só refazer a furação. Ficou zero também. Ficou top. A outra também mandei arrumar. Se inscreva no canal para dar aquela moral e estar fortalecendo a gente fazer mais vídeo. Porque a gente está começando agora. Precisamos chegar nos mil inscritos. Bora, bora. Bater aquela meta que daí eu já mostro o projeto completo para vocês. Fechou? Valeu.